Música Nos tempos que na avenida Desfilavam o custa, mas vai Tereza da escola era a vida Desta folia que hoje já não sai Tereza frente, porta e estandarte Sambava com arte, com amor Os cataniquens do povo recolhiam Dinheiro pra fantasia, pro tambor Primeira, passista no lugar Tereza, humildade em pessoa Quisera poder eternizar Aquela farra de gente à toa Se as pedras pudessem falar Na terra de Bárbara e Liodora Com certeza pediriam pra voltar Aqueles tempos de outrora Falem de mim Qualquer nome serve Ginego, Chacal, Papadangelo, Goulart Agostinho, França Largo da Cruz Rua do Barro, Bonfim Tereza, princesa Desta folia que já teve fim Primeira, passista no lugar Tereza, humildade em pessoa Quisera poder eternizar Aquela farra de gente à toa Se as pedras pudessem falar Na terra de Bárbara e Liodora Com certeza Com certeza pediriam pra voltar Aqueles tempos de outrora Falem de mim Qualquer nome serve Ginego, Chacal, Papadangelo, Goulart Agostinho, França Largo da Cruz Rua do Barro, Bonfim Tereza, princesa Desta folia que já teve fim Ginego, Chacal, Papadangelo, Goulart